O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é provado! O que é isso? O que é isso? Este é como este, venimos... Este é daqueles... Os carvões... É tipo um cruzeiro, eu acho, né? Um navio cruzeiro... Olha o negocinho do teleférico lá em cima... Este é como este... Como este é como este...